Oi, meus amores! Hoje eu trago a ficha pra vocês chegando só que estamos na minha praia e grávida com a barriga ainda não aparecendo Gente, a primeira foto vai ser assim vai ser da maré Sai tão mais fundo do meu vídeo vai ser ali com o corpo sentada e segurando a barriga e me abri no água de fogo Faltam o óculos, tô total de cega, tô morrendo Aham, aham, aham Nem pensa que nem é chão Tem que ir pra cá 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 Ai, vem pra cá Ai, vem pra cá Ai, vem pra cá Vai morrer a bunda Ah, droga Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai dar certo Pera aí 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 Não ia sair ir mais pra trás não? Não, porque tem que sair um andar atrás que ela vai bater com o mundo que vem ali vem, vamos lá agora deixa eu ligar, né? não, tem a roupa vem pra perto, viu? não, ali, se dá vem não, não, não não, não não o resultado da foto vai estar aparecendo aí na tela agora pra vocês e a próxima foto era pra ser a próxima foto vai ser eu descendo o sol aqui e tirar a foto da minha barriga segura pela mão certo? tá certo é só pra você tirar da minha barriga tira assim, deixada tá baixo, tá igual a minha fica de joelho parece que tava minha água de coco e filme, é meu rosto bravo que eu bebi o resto da foto que eu tô aparecendo aí pra vocês que eu quero tem que gravar, né? é eu tô na conta dentro da água mas eu tô com medo de molhar eu tô com medo da água pra lá agora, né? eu tô com medo direito eu vou dar na areia pra não buscar você a água tá gelada eita, água gelada, pois bom eu não tô na banha tá não, vai, tá claro vai 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 Eita, a próxima foto eu tenho ali deitada, figura na barriga daquela asa lá. Eu espero no desenho, estou ali terminado, viu? Enquanto isso eu estou comendo aqui meu é o coco, porque beberam a botoninha. Bom, essa vai ser a última foto, porque eu vou ter que tomar um banho, né? Vou pegar um bronzeado, deixe o like aí no vídeo. Congresso daquela pessoa, mas não tem que tirar a boca. Não tem nada nada, só passar em a folha. Você tem que tirar? Tem pé também, aí do lado mesmo, do lado pra cima. E tem o cabelo pra cima aí. É. Tem que tirar de cima pra baixo, vem gravar, vai tirar essa. E o resultado da foto vai estar passando aí na tela pra vocês agora. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, visita aqui a praia, não jogue lixo. E tem os cabelos que não virem, não vêm igual eu. E é isso. Beijo até no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.